Vamos falando agora um pouquinho de esporte, gente, olha só que orgulho essas meninas do atletismo, né? As meninas do atletismo vêm se destacando nos torneios nacionais. Desta vez, a Maria Eduarda e a Júlia Rebeca, ambas com 14 anos, trouxeram medalhas para Três Lagoas. A reportagem é do Israel Espíndola. Essa foi a primeira competição a nível nacional de Júlia Rebeca, de 14 anos, e na estreia, conquistou a medalha de bronze no revezamento durante os Jogos Escolares Brasileiro, disputado em Recife, Pernambuco. Para a jovem Três Lagoense, foi um turbilhão de emoções e comemora a medalha de bronze. Foi uma conquista muito boa, assim, que eu consegui realizar, né? Foi difícil, não foi nada fácil. Fui pedir, tive que me dedicar bastante durante os treinos, né? Se eu quisesse mesmo essa vaga em Recife, para eu poder competir os escolares. E eu gostei demais, eu participei, tudo vi as meninas competirem. Eu estava, antes da prova, eu criei bastante estratégia, né? Para mim, poder conseguir controlar as cinco voltas e as duas voltas dos 800 também. Criei bastante estratégia, me controlei, controlei o meu nervosismo. E foi muito bom ver as meninas competirem, eu aprendi demais, né? Foi uma experiência ótima, eu vi quão boas eram elas. E vamos agora treinar, né? Se esforçar mais para a próxima eu conseguir a medalha de ouro. Já a Maria Eduarda trouxe duas medalhas. O bronze da equipe de revezamento de Mato Grosso do Sul e a medalha de prata nos 80 metros com barreiras. Para a jovem atleta, o resultado foi muito bom, já que melhorou o tempo na prova. Minha competição foi muito boa, eu amei competir o meu último Jebs. O meu resultado foi muito bom, eu consegui melhorar meu tempo. A medalha de prata foi a conquista que eu consegui realizar com a ajuda do rei. Ele me ajudou muito, acho que se não fosse por ele eu não teria conseguido. Eu melhorei meu tempo, eu achei que foi muito bom. E é isso. Vale lembrar que uma semana antes, a atleta Vitória Barreto, também de Três Lagoas, conquistou a medalha de prata no arremesso de peso na categoria sub-18. São as meninas de Três Lagoas que vêm conquistando o Brasil. Tanto a Maria Eduarda quanto a Vitória Barreto se preparam agora para os jogos escolares que acontecem em João Pessoa. E a expectativa é que ambas as atletas também consigam medalhas. Para o técnico Reinaldo Abrão, o ano de 2024 está sendo prateado. Mas a meta para os jogos escolares brasileiros, promovido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que será disputado em João Pessoa, na Paraíba, é buscar o ouro. Sem dúvida, a expectativa é nossa, quem sabe, vem o ouro agora nesse escolar brasileiro, com a Vitória. A Maria também vai ter o campeonato sub-16, que vai ser em João Pessoa também. Nós teremos ainda um centro-oeste sub-16, que vai ser em Vitória, em Espírito Santo. Então, se Deus quiser, a nossa expectativa é que venha mais umas duas ou três medalhas de nível nacional. E por falar em expectativa, a meta é terminar o ano com a convocação da atleta Vitória Barreto de Três Lagos, na seleção brasileira, que irá disputar os jogos pan-americanos, como explica o técnico Reinaldo Abrão. E nós estamos na expectativa também na questão da vitória, porque ainda não saiu a convocação oficial para o sul-americano sub-18. O critério da CBAT é a primeira e a segunda colocadas, classificadas do brasileiro sub-18, vão ser convocadas para arrebentar o Brasil nesse sul-americano. Então, quer dizer, nós estamos na expectativa ainda, nós estamos esperando o resultado, a convocação oficial para a gente levar conhecimento, mas já estou dando uma prévia, que é a expectativa nossa. Se Deus quiser, nós vamos ter um atleta na seleção brasileira, que não está definido ainda o local, não sei se vai ser na Argentina, não sei onde vai ser o... Era para ser no Uruguai, no Equador, mas já mudou. Então, a expectativa nossa é o primeiro passo, esperar a convocação oficial para a gente ter um atleta de Três Lagos na seleção brasileira. Então, vamos lá.